A Tua graça, me basta e mais nada, não vem só o Teu povo, Senhor, que estou nessa estrada. Somente a Tua graça, me basta e mais nada, o povo de Deus, nos direto abraça. A Tua graça, me basta e mais nada, o povo de Deus, nos direto abraça.